Nerdinho, você é tudo, os fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós temos uma ótima notícia sobre Activision combatendo os hacks, os trapaceiros dentro dos jogos deles. No finalzinho de agosto começou a pipocar aí pela internet algumas imagens e também alguns posts explicando o processo legal, medidas judiciais que Activision tomou contra um site que comercializava e também desenvolvia programas hackers para o COD, para o Warzone dentro dos Estados Unidos. O site era chamado CX Sheets e ele foi processado por ilegalidade e quebra de contrato. Aquele contrato que você clica apenas eu aceito quando você vai entrar no jogo, ele tem validade jurídica. Então, quebra de contrato, quebra de termos e condições, Activision foi lá, processou o site que teve que imediatamente cessar quaisquer atividades e postar publicamente um pedido de desculpas na internet. A mensagem dos cheaterzinhos diz o seguinte, como alguns de vocês devem saber, Activision Publishing entrou com um processo judicial contra a CX Sheets, Nossa, parece um trava-língua, né? CX Sheets e deixou claro que o nosso serviço viola os termos de uso. Não brinca, não brinca, né? Como resultado do processo, nós concordamos em cessar o desenvolvimento e o suporte de qualquer produto relacionado a Call of Duty e serviços vendidos por este site. Eles falam também que estão cientes que produtos de terceiros podem causar danos e banimento e resultado negativo na sua conta mimimi, mas o mais divertido é um bando de cheater ter que postar no seu Discord. Nós nos desculpamos por qualquer sofrimento causados a players de COD. Antes de terem o seu site, o seu Discord e qualquer link, qualquer e-mail relacionado a esse site deletado. A CX Sheets não era somente um site de venda de produtos, mas eles desenvolviam os hacks que eram comercializados também por outros sites. E mais importante, eram os hacks mais difíceis de detectar, né? Porque os que são tranquilos de detectar, você simplesmente banha no jogo. Desde 13 de março, né? O lançamento do Warzone no PC. A gente tem experimentado uma quantidade crescente, vamos dizer assim, de cheaters. Mas também as ações da Activision têm melhorado. São mais de 50 mil contas banidas, isso a última vez que o número de contas banidas foi revelado. A quantidade deve ser muito maior hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Um beijo do ogro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho